Igreja do Purgatório em Matera, no sul da Itália, é o destaque do Boa Notícia de hoje, com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Orar na Igreja do Purgatório, no centro histórico de Matera, na região Basilacata, no sul da Itália, abre o espírito para a memória e para a saudade. A igreja foi construída entre 1727 e 1747, financiada pela Confraria do Purgatório. Em estilo barroco, a fachada é caracterizada por uma série de decorações sobre o tema da morte e da redenção, incluindo os anjos. O interior da igreja é uma cruz grega. A parte central é envolvida por uma cúpula ortogonal que repousa sobre um tambor circular apoiado por colunas douradas. As imagens são de São Gaetano e da Santa Madonna. Rezar pelas almas do Purgatório na Igreja de Matera é inspirar fé, esperança e amor, com a confiança na misericórdia e providência divina. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.